Um acidente por volta das 13h30 da tarde de ontem envolveu dois veículos e deixou duas pessoas feridas na BR-282 em Joaçaba, próximo a Cope Rio. Segundo testemunhas, o motorista do Vectra, Placas de Concórdia, que fazia sentido Vila Remor Centro, teria perdido o controle do veículo. Invadiou outra pista e bateu contra um Citroën C4, Placas de Joaçaba. Roberto Carlos Ribeiro, de 36 anos, morador de Concórdia, que visitava parentes em Joaçaba, estava sozinho no Vectra. Ele ficou ferido com gravidade e foi retirado do carro por populares. Ele foi socorrido pelo SAMU. O impacto foi tão violento que o C4 foi jogado para fora da pista. E a motorista, que não teve a identidade confirmada, ficou presa nas ferragens. O corpo de bombeiros retirou a vítima do veículo. Ela reclamava de fortes dores na perna esquerda, com suspeita de fratura. A mulher foi transportada pelo SAMU até o hospital. O trânsito ficou lento no local e a polícia militar teve que fazer o controle do tráfego até a liberação da pista.